O filme da Netflix, baseado no livro de Stephen King, junto de seu filho e também escritor Joe Hill, nos conta a história de dois irmãos, Becky, interpretada por Lysla de Oliveira, que está grávida, e seu irmão Cal, vivido por Avery Viter, que estão em uma viagem rumo a San Diego, e, ao parar o carro na estrada entre uma igreja e um matagal após a jovem passar mal, escutam a voz de um garotinho pedindo ajuda vinda do enorme matagal bem ao lado da rodovia. Decidem então atender ao chamado de socorro do menino, e adentro a mata alta, porém, logo percebem algo de estranho naquele lugar que é um labirinto complexo, pois as noções de tempo e espaço são completamente destroçadas pelo ambiente calorento e sem saída. Algum tempo depois, encontram Harrison Jubeerson, que interpreta o pai da criança, e diz estar à procura de Becky. Lá dentro, os três encontram o pequeno garoto Toby, interpretado por Will Bui Jr., e seu pai Ross, vivido por Patrick Wilson, um sujeito afetado pelas artimanhas da natureza local, e que é, uma espécie de líder religioso autoritário forte, musculoso, sedutor, bom de papo, seguro enquanto guia, e que expressa o escárnio pelos três jovens, por motivos morais. A jovem grávida pensou em abandonar seu bebê com outra família, o pai da criança, que tinha sugerido um aborto, e o irmão dela, que manifesta desejos incestuosos. Assim, eles precisam ser punidos neste campo redentor, convenientemente posicionado em frente a uma igreja, com a possibilidade de morrerem quantas vezes forem necessárias até admitirem seus erros e adotarem o caminho cristão. Deste modo, só sairão do campo apenas os arrependidos, transformados pela experiência de tortura psicológica vivida neste matagal.